Olá pessoal, e a Virgínia mostrou que nasceu o primeiro dentinho da nossa florzinha, parece que foi ontem que ela nasceu, já tá com seis meses e o primeiro dentinho. Que linda, titia, não aguenta. Enquanto isso, Maria Alice passeava com a vovó Apoliana e ficou encantada pelo carneirinho e no final ela chorou por ele, que a gente que acompanha a Maria Alice sabe que ela gosta muito dos animaizinhos, é muito gostoso ver essa pureza das crianças e dos animais. Bora conferir! Olha que ela caiu aqui, olha. Olha lá, bateu a lua cheia e ele acaba de transformar. Sabe quem respondeu ele hoje? O marinheiro. Desculpa aí que ele sente saudade da Maria Alice. Cuidado, viu? Meia noite você bate, você transforma. B, nome? Já foi, né, D? Espera. M, nome? Maria. Comida? Macarrão. Lugar? Maranhão. Animal? Macaco. Minha sogra é? Muito linda. Artista? Maná. Marca? McDonald's. Você ganhou! Nossa, quando tá filmando, achando que ele ia dar um agafe. Nossa, o bisco tá... Maravilhinho. Maravilhinho. Cadê o dente? Cadê esse dente? Tira a linguinha, filha. Maravilhinho. Maravilhinho. Tira a linguinha. Ali! 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 Ndô dê pra mostrar. Maravilhinho. Maravilhinho. Mamã, mamã. Maravilhinho. . . . . . . . Deixa eu arrumar ele pra seu nariz Deixa eu arrumar ele pra seu nariz Aí Você fica brava não É Cabeçinha Ai, cabeçinha Gente, estamos na hora do lanche da tarde E olha que belezura Você é maravilhosa comendo a bananinha Com a mão, gente Com a boca tão boa Titi, isso foi mosquitinho? Foi Mosquitinho pegou ela Né, florzinha Pra quem desacreditou do meu bronze, ó Consegui bronzear as costas? Não Sair do sol com dor de cabeça? Sim Mas o que vale é que deu certo Pelo menos aqui E nós gravamos um vídeo que vai hoje pro canal Eu, Zé e Polly Quem conhece mais a Polly Ficou muito divertido o vídeo Assistam Né, flor? Mandou uma banana pra dentro agora Comeu de ló hoje no almoço e gostou Você quer boas de prato? Que eu vou Que voa? Que eu vou É, porra Que voa? Que voa? Que voa? Que voa? E aí Abraço quentinhos Abraço quentinhos Abraço quentinhos Dá um beijo, mamãe. Dá um beijo, mamãe. Já está a Alice correndo muito. Gente, nós estamos aqui. Maria Alice com a filha da Vitória do Charles. Uns dois quilômetros nós já andamos hoje. Então acho que eu não preciso fazer caminhada. Rodamos aqui tudo. A Maria Alice, a Maria Flor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso momento de oração. Gente, olha aqui. Pega nele, Maria. Carinho, vovó, no carneirinho. Ô, carneirinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Aí, meu amor, isso mesmo. Contato com os bichos, com a terra, com a natureza. Que cor que ele é, Maria? Titi está aqui. Que cor que ele é, Maria? Que cor que ele é, Maria? Que cor? Prê? Tô. Olha os carneirinhos. A gente sentou aqui, ó. E é muito carinho nesses carneirinhos. Aí, meu amor. Pode forcar ele? Beijo? Oi, carneirinho. O rabo. O rabo. A orelha. A orelha. É carneirinho, gente. Olha o choro. Porque o carneirinho foi embora. Ele foi ver a mamãezinha dele, Totoca. Oi, o bacana pequenininho. Ô, pequenininho. Gente, ó. A criança é criança raiz. Vocês acham que ela é Nutella? Olha aqui. Olha isso, gente. Falei, José Felipe, se prepara, meu filho. Daqui a pouco dia ela vai falar, eu vou pra fazenda. Olha aqui, gente. Tá escalando o negócio desde aqui, ó. Estamos aqui, né, esperando o lanche sair. Calorizinho, viu? Falei, gata. Tô vendo um gostei de polvilho. Tipo o catão ali também.